Moin! Bom dia, minha gente! Fizemos uma paradinha aqui e eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Agora chegou aquela estação do ano que a gente sai de casa e bota um manguito. Isso aqui é um manguito enorfinis, olha aqui ó, coisa bonita. Aí tu sai de casa assim de manhã cedo ao invés de um carro. Aí tá um pouquinho frio assim de manhã cedo. Aí tu pedala mais uns 5 km depois, aí tu já fica suando igual um bicho já. Aí já começa a dar calor. O sangue sobe já agora. Agora já tá muito quente. Um pouco quente. Estou fazendo tradução simultânea desse vídeo aqui. Aí a gente tem que baixar o manguito. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora vocês tem que se preparar porque o frio tá vindo. Agora está um pouco rio. Então eu queria falar pra vocês ó. Entra lá na lojinha do endorfinis, endorfinis.com barra loja e vocês podem... .com.br barra loja. Isso. Aí essas coisas da internet tudo é muito complicado pra mim ainda. Aí você tem que entrar no endorfinis.com.br barra loja e aí vocês entram lá pra comprar. Vai ter coleção nova dos manguitos. As camisetas novas do endorfinis. Tudo roupa pra ciclista, pra corredor. Porta medalha, quadro de medalha. Tudo lá na loja do endorfinis. Agora eu vou tirar aqui um pouco porque agora eu vou ficar um pouco mais fresquinha. pra nós continuar o nosso pedal. Olha aqui ó. Olha como é prático gente. Tudo muito prático. Olha só os braços bom da Lemoa aqui ó. De uma vez. Então vamos embora né. Agora vamos continuar pedalar porque é o que nós viemos fazer aqui. Pedal de boa com a Lemoa. Estamos agora sobre o rio Itajaí a sul. Vamos lá Lemoa. Agora a gente tá aqui com um barulho de carro. Mas não dá muito pra evitar porque a gente tá em cima da ponte né. Primeira vez que a Bibi pariu em cima dessa ponte. Ela se borra de medo. Esse parapete aqui é muito baixo. Muito perigoso. Ela fica com medo. Ela tem medo de cair na ponte. Ela cair e picar que nem uma bola e cair lá dentro do rio. Como é que você cai lá dentro do rio? Você nada né Lemoa? É. É só desclipar da bike. Isso. Agora a gente vai atravessar a BR pra lá. E vai seguir por ali ó. E depois vai atravessar lá pro outro lado. Certo Lemoa? Certo. Estamos aqui em Ascura. Ascura. Sobre o rio Itajaí. A sul. Curiosidade pra vocês pessoal. Curiosidade acrícola. É. Já viram aquelas grama que compra pra colocar no jardim? Que vem em placa de grama? Aqui é uma plantação de placa de grama ó. Só planta. Depois eles vem, corta tudo em quadradinho e leva aí pra colocar no jardim da sua casa. Olha só pessoal. Rapidinho. Só mais uma dica pra vocês. Eu vejo um monte de gente andando com mochila de hidratação. Colete de hidratação com aquela mangueirona pendurada. Aquela mangueirona dando a volta em volta do pescoço. Dando a volta lá na frente. Um metro de mangueira pra fora da mochila. Não é feito pra ser assim tá. Até atenção corredor de montanha aí também. Não é feito pra ser desse jeito. Você recebe a mochila, pega a mangueira, corta ela no seu tamanho e a mangueirinha fica aqui perto da sua boca ó. E ela fica ou fica guardada lá dentro. Não tem necessidade de ficar com aquele mangueirão cheio d'água aqui tomando sol. Dica grátis hein. Não deixa de assinar o canal que a gente sempre dá dica grátis aqui. Curte o vídeo. Olha só galera. Agora eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Nunca vista antes. Galera não costuma mostrar isso tá. Acho que vocês provavelmente nunca viram isso na televisão. É uma plantação que vocês vão descobrir de onde vem uma coisa que vocês sempre viram mas não sabem de onde vem. Essa plantação é uma plantação muito curiosa. Olha só. Ela é uma plantação de arame. Cresce, cresce, cresce. Isso aí chega aqui em cima, brota esses arames. E aí depois eles vêm aqui, corta, colhe o arame, enrola o arame e põe o arame pra vender no mercado. Resulta o material de construção. É assim os lugares tudo aí que vende arame. Já tinham visto? Mas é assim que nasce o arame. Olha, essa daqui já tá na hora de colher. Quando ele fica assim com o arame todo coberto, tá na hora de colher já. Ali na frente não. Bom, muito bem pessoal. Então, vocês estão vendo que ali tem dois circuitos aqui, né? O circuito do mochileiro e o circuito do cicloturismo. O circuito do mochileiro você sempre segue as setinhas brancas e o cicloturismo segue as setinhas amarelas. Não vamos conseguir ver daqui no poste talvez, mas os postes estão cheios de setinhas brancas. E às vezes tem as setinhas amarelas também. Tá vendo? Pegar umas, tomar uns vinhos, uns vinhos loucos. Aí depois emenda no... Essa parte talvez eu corte do vídeo, né? Vinho, vinho gostoso. Hum, nossa que delícia. Vinho Mondini, ai nossa senhora. Nem preciso tomar vinho bom, só tomar vinho Mondini já vai ser feliz já. Chegamos aqui então na nossa placa que mostra o nosso destino. Vamos para a região da Guaricanas, rumo ao Rio Selim e Ibirama. Isso aí. A Lemoa, tinha que aparecer a Lemoa para falar alguma coisa que presta nesse vídeo, né? Isso mesmo, porque o resto foi tudo cortado. Não vai ser cortado nada, sou eu que faço a edição do vídeo, eu que decido. A Lemoa chegou aonde ela queria. No barril de vinho, ai ó. O pipo de vinho. É uma vinícola. É bonito. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que boa pedalada. Obrigado. O pessoal aqui é bem receptivo com ciclistas. Adivinha? A gente viu uma casa abandonada. Vamos tirar uma foto, a Lemoa? Vamo! Prá! Fui no chão. É que eu peguei um areião ali ó. Cuidado porque vai ficar aminhão. Pegou um areião aqui na hora de fazer a curvinha. Ó, a bike entrou. E aí? Enquanto não começa a sair sangue, não sossega. É, Lemoa é assim. Enquanto não dá sangue, não para. Olha o Schmidt. Puta que o pariu essa Alemoa! É o estilo alemão. Ih, já acordamos cachorro. O que chamou minha atenção aqui foi aquele 1935 lá em cima ó. Daqui a pouco já vai ter quase um século. E olha ali atrás o sino ó. Ah, eu não vou tocar o sino, só vou mostrar para vocês. Será que deve ter uns loucos que vem aqui e toca né? Mas não porque é sábado de aleluia. Então não vou tocar. Já chegamos no pé do morro. Ali ó, nós vamos subir. Não lá em cima provavelmente né? Mas vai atravessar por ali eu acho. A gente estava com 32 íons quebrados. Com 120 de altitude. Agora a gente está com 300 de altitude. Com 35 e 800. Subiu um pouco já. A gente vai subir mais 100 metros de altitude. E aí depois começa a descer. A gente já chega na casa da tia dela. Uma boa tia que mora longe. Ela falou, vamos ali na casa da minha tia. Eu falei, vamos. Você vai pegar comida? Não, é pertinho. Nenhuma tangerina no caminho a chama ainda. É. Tangerina madura. Mexerica? Tangerina? Mimosa? Como é que chama aí na sua terra? Bergamota. Bergamota. Na sua terra como chama? É. Aqui chama mexerica. Tangerina. 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 tellement. Eu tenho gostado de um monte. Mas tem gente que fica pegando no pé dele. Falando que aquilo não é grave. Que a geometria não é de grave. Gente! No mercado, o marketing das bikes tá criando nichos e tá todo mundo entrando nessa. Entendeu? Gravel. Não é a bike que faz o negócio É quem está em cima dela Pega a bike que você te vê Aponta o pneuzinho dela da frente Para um lugar que você nunca foi E vai pedalar Vai descobrir o mundo Isso daí é a adventure É a tua atitude, não a tua bike Beleza? Mais atitude e menos mimimi Né galera? Com esse negócio de pedalar Vamos subir morro E vem aqui para fora Porque aqui fora é bem mais legal É pelo menos agora está vindo um vento Sinal que a gente está chegando no cume Um 484 A hora que a gente estava com 300 Eu falei que ia subir mais 100 Subimos mais, agora acho que 10 Agora a casa da tia dela deve estar chegando Não é possível Só faltava pegar um lamão aqui Olha a moa segurando tudo Vocês não conseguem sacar Mas o cheiro de eucalipto aqui está incrível Lacha mais em cima da bike Segura os braços Dobra mais os braços Cotovelo mais para fora Vou passar na sua frente Olha a minha costura Isso, cotovelo mais apontando para fora Corpo para trás Assim mesmo E as pernas são molas Igual quando você está descendo correndo a pé Mesmo que você quiser deixar os calcanhares cair um pouco mais Pode deixar Olha eu vou passar o que você considerou o calcanhar Isso, calcanhar caindo mais para trás Você alonga mais a panturrilha Não força tanto a musculatura posterior Você está machão, hein? Então você fica muito apoiado em cima da posterior da coxa Posterior tibial E você projeta o calcanhar mais para baixo Você alivia esse peso Olha os gatos do meio da mão Você está machão, hein? Olha o galão É galo, mas é cagão Não era ali que era sua tia? Olha o cheiro de churrasco Galera, eu tinha falado do cheiro de eucalipto, né? Agora foi um cheiro de churrasco, malandro Sacanagem, hein? E aqui, meus queridos amigos Estamos aqui neste lugar aprazível Que é o rio Selim O famoso rio Selim Conhecido aqui na região toda ali Você sai daqui até mais ou menos uns 4 quilômetros para lá Para lá todo mundo conhece o rio Selim Estamos quase chegando No almoço na casa da tia Eu achei que era essa casa aí que eu já estou com fome Cara, a gente já passou na frente de cada cheiro de churrasco A casinha bonitinha A casa bonitinha Essa casa é legítima, alemão Não é que nem alemão Não é que nem alemão, né? Não, essa casa é legítima Alemão não é muito legítima, não Quase já chegando Não é tão da dólar Estamos na contramão aqui Olha aí Chegaram na hora cá Chegamos na hora cá Chegamos na hora certa, hein? Muito bem Muito barro Oi Parabéns Não, sem barro Tudo bem? Tudo bem? Olha só, pessoal Quanto a Bibi está lá dentro conversando Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Olha Cerveja Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Cerveja Essa daqui é uma Viena Tá aqui pra... Daqui a pouco ela fica boa pra ir pra... Pra ir pra geladeira Tá vendo? Aqui se faz Aqui se faz Aqui se faz Aqui se bebe Podia fazer uma plaquinha, né? Vou fazer uma plaquinha Aqui se faz, aqui se bebe Qual que vocês acham que vai ser a velocidade média pro retorno agora? Casal Endorfinis Casal Endorfinis Casal Endorfinis E aí, garoto Você viu? Casal Endorfinis É nóis A gente aqui em Ibirão É a galera conhecendo o Casal Endorfinis E aí, a gente tá aqui agora saindo Indo pra... Inaia Coisa boa, né? A velocidade média agora vai ser muito boa Depois daquela cucaiada Sagu de abóbora, gente Vocês já tinham visto isso? Sobremesa da Oma da Bibi Agora é assim, ó A gente vai com a companhia dos automóveis Porco fumo quanto carro Quase uma trilha, né? Pra sair do negócio A entrada da passarela aqui É pela grama Pelo menos tem a passarela Faz uma trilha, né? Pra sair do negócio Faz uma trilha, né? Pra sair do negócio Tá tendo treinamento, ó E aí, Alemoa? Matou a pau? Matou a pau Leveu os pau lá Quanto deu? 106 e 700 A bunda tá doída Que mais? As costas É Musculinho Do lado do joelho Corpo sentiu São mais de 100 km, né? Mesmo de boa Hoje não foi muito acumulado, não foi? Aquele outro dia deu 1.800 acumulado Hoje deu só 700 Mas as estradas e estradas eram ruins também, né? É isso aí, galera Teve estrada ruim Mas lembrem daquilo que eu falei lá no meio do vídeo, hein? O que faz não é a bike O que faz é quem tá em cima da bike É a atitude, velho De vir aqui pra fora Isso É a atitude de pegar o que você tem E ir lá pra fora Vai pedalar Aponta o pneuzinho da frente Pra um lugar onde você não conhece Onde você nunca foi E vai Faz o que você pode Com o que você tem Onde você estiver É isso aí Essa é a vibe E... Vai, mano Vai porque a atitude de adventure É que faz a tua adventure vibe É nóis Vamos lá pra fora Que lá fora é mais legal Vem aqui pra fora Que aqui fora é mais legal Até a próxima